e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade war robots né então nós vamos fazer aqui a jogabilidade aqui a gente vai pegar o robô novo né então estou gravando mais para mostrar então eu destravei aqui o fengir é consegui aqui o fengir acumulei as 10 mil peças então eu fiz besteira sabe por que ele tem esse cryptic fengir mas só que é a mesma coisa e acabei pegando de novo essa outro fengir então eu pensei que era robô diferente mas não é mesmo roubou né então acho que eu fiz besteira a escola com robô aqui bom então se besteira eu não deveria ter feito isso né mas já era né eu vou colocar esse essa piloto e eu vou evoluindo fiz besteira eu vou evoluindo aqui o outro fengir né Ah não sei cara eu não deveria ter feito eu não sabia que era mesmo roubou mas com outro não é por exemplo tem o seraf e tem o não será que no final de conta os dois são os mesmos robôs né só é uma variante com nome diferente com desenho desenho diferente esse aqui também é a mesma coisa então eu não deveria ter comprado ele né mas já era né eu vou mudar de robô de novo vou colocar esse possa aqui porque eu uso ele mas para fazer o as missões do do farol então outro robô ele vai ficar de molho né e que que eu vou fazer vou pegar o arco né eu tava entre o siren e o arco mas eu vou pegar o arco porque ele tem mais se pode eu prefiro mais se tipo antes do que o dano entendeu então vou tirar que o fengir ó antes não tinha um arco né mas é que eles colocaram de novo então é até mês passado não tinha um arco né mas eles colocaram de volta então isso tá bem positivo depois de pegar o arco e próximo roubo que eu tô pensando em pegar é talvez o cadê entre o eu tava entre pegar o arco ou o rock né mas eu vi que o arco é melhor então vou pegar o arco depois que pegar o arco eu vou pegar o cadê tem um pouco que muito apelão que eu acho que é o Mander que cara ele vem assim com um healing doido meu ninguém consegue matar esse robô eu fico com uma raiva né tipo eu não sei se é alguém que usa cheat mas é que pô ninguém consegue matar esse robô entendeu ele fica fazendo healing toda hora e não dá pra matar eu lembro que ele matou todo time e se roubou sozinho né então cara é foda ele ele tem um chile em alto e o cara tava usando aquele escudo invulnerável e depois usava outro escudo depois ativava o gil então ninguém conseguia matar o o meio dele entendeu então talvez acho que depois que eu pegar o arco eu tô pensando em pegar esse Mander né e depois desse Mander talvez eu tô pensando em pegar o cadê eu tô pensando em pegar o cadê eu tô pensando em pegar o outro cadê o cadê o de menta também eu vejo muito muitas pessoas pegando o de mente para como suporte então acho bem bem legal mas por enquanto eu vou vou focar no arte eu fiz besteira eu não deve ter pegado o ferreiro eu já tinha o cryptic ferreiro né então vou focar aqui no arte e a não caraca é de três dias colocou de três dias 3 dias 3 dias 2 3 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 roubou esse eu sei que eu ganhei fazendo missão né então é isso que mais que mostrar eu mostrar que cara depois que eu coloquei a piloto né correspondente do freire que a bernadette o o cara ele está muito forte antigamente não conseguia a danca um robô no mano a mano entendeu agora conseguiu matar 11 dois ou três assim no mano a mano é porque eu consigo segurar muito muito dano né tudo bem que a minha arma ainda não é tão boa é esse essa bosta de spanish né eu tava querendo um pouco mais forte um pulsar talvez por exemplo né mas enquanto isso o freedom light que arma esse cara estava pensando em colocar mais o distância dele é muito pouco eu gosto de arma com distância alta então por enquanto eu vou ficar desse jeito a mano agora o tempo é menor eu fiz quando estava esse aqui somente 40 por cento então não vou conseguir eu tô falando aqui o texto o o será que eu tô falando será que tá eu ganhei esse negócio do vip eu não sei o que é pior você vai ganhar duas vezes o que é 50 por cento mais de de prata 50 por cento mais de experiência 50 por cento mais não é interessante interessante é grande bosta sendo vip só ganhar mais prata mais experiência e mais experiência de pra cada batalha beleza então chega de longas vamos para a game play então é missão de pegar farol então farol eu uso o o sac o sac eu gosto eu tava querendo pegar o leo e fala que ele é o at bom o leo é bom não sei eu tava querendo tempo também pegou escorpião para pegar sabe aqueles caras que ficar escondido os caras estão usando o bote o drone cara a gente vai perder o cara tá muito forte quando eu vejo que eu vejo que tem cara soltando balas ó tem esses drones filha da p quando tem tiro curvo eu já desisto já sei que ó eu vou perder já tá cagado esse jogo e a gente muito apelão ó a velocidade de se será que cara e já tá cagado esse jogo e já vou morrer e já vou morrer e 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 Fudeu, 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 fudeu. Vou morrer. Falei, tá cagado. Tem gente muito forte. Eu não consigo matar esse bicho aqui, meu. Estava querendo mostrar a minha gameplay aqui, ó. Olha. Olha, não consegue tirar nada, mano. Aê, conseguimos. Finalmente. Olha, olha. Olha, cara. Olha o dano que eu estou conseguindo segurar. Nesse modo, com arma levantada, o Fenghir, ele consegue segurar dano. Nossa, Titã, cara. Titã. Acabou a Munissa, cara. Vai, Munissa, vai, Munissa. Isso. Ih, essa era, fudeu. Essa era. Se ele voar, fudeu. Por que o Cerf não tá voando? Não acredito que a gente virou, cara. Eu tava crente que a gente ia perder. Vamos esperar ele descer. Toma, 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 toma. Cara, acho que eu não vou conseguir tankar esse cara. Ó, tem dois, não dá. Ó, tem dois, não dá. Vamos rir. Meu, ó, só tem o Titã aqui. Vai de Titã. Vou matar aqui o Filho da Mãe, maldito. Mostra a sua cara. Não acredito que a gente virou. Não acredito que a gente virou. Eu jurava que a gente ia perder. Mostra a sua cara. Ah, que lado? É o Mender, cara. É o Mender. Bom, por um milagre conseguimos ganhar. Eu pensava que não ia conseguir virar, mas conseguimos. Dobro de pratas. Podia dar dobro de ouros, né? Uma premiação. Eu sempre começo com Kossaki. Opa, tem Mender. Eu gosto do Mender. Quando está no nosso time. Mas quando está com o time do inimigo, eu não gosto muito. Pois ninguém consegue matar ele. Ah, eu dei esse laser. Nossa, morri. Onde estão? Nossa, o cara me matou de longe, meu. Olha, tem outro cara também com o mesmo laser. Não, não. Não é não. Porra. Ah, maldito laser, cara. Eu, mata esse... Essa maldição, cara. Cara, que laser maldito. Nossa, ele está aniquilando todo o time. Eu só vou me aproximar um pouco mais. Matar aquele maldito. Ai, maldição. Caralho. Ah, não, cara. Sai daí, sai daí, sai daí. Mataram ele? 3, 2, 1... E lá, vamos nós. Morra. Desgraça. Isso, vai ser. Frita ele. Frita. Ah, não. Cadê o cara do laser? 7, 2, isso. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Ai, maldição. Não. Titã. Nossa, aquele cara, ele destrói a... Meu sistema de miras. Eu não gosto daquele titã. 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 Eu não consigo matar ele sozinho. Só falta aparecer um Titã, cara. Estou chegando. Cara, você não vai conseguir me tancar. Só falta aparecer um Titã aqui. É, falei. Apareceu um Titã. Eu vou dar um Shop Down ali. Está todo um Shop Down ali. Que bocó. Recarrega, recarrega. Deixa eu ouvir da minha amiga. Ah, que bosta. Esqueci de ativar. Isso. Deixa eu cuidar da minha amiga. Ah, ganhamos. Isso. Então, esse aqui é mais para mostrar que... Cara, esse Cryptic Fenrir upado e com essa piloto, nossa, está muito bom. Estou pensando em promover ela, mas, cara, gastar mil está fogo. E eu já tenho dinheiro também para troca de Titã. Aí eu estou pensando em pegar Arthur ou não vou pegar não? Arthur e Kid, tipo, eu acho a mesma coisa. Tudo bem, esse Arthur tem esse escudo, mas não. Eu estou pensando em pegar ou ao Ming, né? Então, dá para gastar 500 e dá para sobrar alguma coisa. Ou pegar o Nodens ou o Minus, entendeu? Muita gente está falando que esse luchador é bom, entendeu? Eu vi outras pessoas falando que Indra também é bom, né? Então, eu não sei, né? Com o que eu tenho... Muromets também. Muita gente está falando bom desse Muromets, né? Mas eu estou entre pegar o... O Ao Ming, porque ele dá para voar, né? O Minus também, porque ele é rápido. Então... E ele também tem o refletor. Mas Nodens também é bom por causa de suporte, né? O Titã de suporte eu acho que também vale a pena. Ah, eu não sei, gente. Qual Titã vocês acham melhor eu pegar? Então, eu estou entre Minus, Nodens e Ao Ming, né? Ou talvez ficar juntando e pegar o luchador, entendeu? Então, eu estou pensando. Ainda gosto do Kid. Mas a única coisa que eu não gosto desse Kid é que esse Kid é muito lento, entendeu? Então, talvez... O Minus também seria bom, porque ele é bem mais rápido, entendeu? Ó, você pode ver a velocidade dos Titãs. 36, 28, 31, 43. Minus é o mais rápido dos Titãs, entendeu? Então, o Minus talvez seja bom para você fazer missão de farol. Nodens. Ele é muito demorado, entendeu? Ah, eu não sei. Ainda... Ainda estou juntando aqui os Platina. Ah, eu vou dar uma pensada se eu pego Titã ou não. O Nodens talvez valha a pena se você ver que todo mundo está do time já está com um Titã ao mesmo tempo e todo mundo junto. Então, assim... Ajuda bastante, entendeu? Mas só que... Quando estiver assim disperso, Nodens eu acho que também não vai ser assim de grande ajuda. Tudo bem que tem uma distância de mais ou menos, se não me engano, 700. Mas mesmo assim, cara. Eu não gosto assim de... 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 Titã assim passiva. Eu gosto assim de Titã de ataque. Aí talvez o Minus seria interessante, entendeu? Estava querendo pegar o Alming porque ele pode voar. Mas quando ele está no chão, ele fica muito vulnerável. Então... Ainda estou dando uma pensada, gente. Não tem ninguém aqui. O cara já veio aqui. Vou proteger esse farol. Mas... Eu acho que eu vou perder. Ah, mano. Ah, mano. Para, velho. Eu vou usar... Venha. 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 Utiliza o Fio que dá para. Seja o fer ideal. Vamos lá! Um... Descone o하는데 t על?' anglo. Ah... Ah... Amém, ainda não. Não consigo tancar se eu gosto. Não consigo tancar dois, né? Hum, porra! Ah, mata, 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 mata! Ah, não acredito. Mata, velho. Ah, tá de brinques, cara. Tá de brinques. Finalmente pelo menos matei um aqui. Mata a desgraceira Deixa eu ajudar Alguém tá aqui, o reforço já tá indo Morre desgraceira Isso Viramos Só esperei ele cair Vou fazer o meu voo da águia Eu tenho que mostrar a cara Hum, ó o laserzinho Nossa Au Deixa eu matar ele Isso Ah não, velho Isso me protege Me protege Valeu Titã Ah, morri Isso Matei Mostra Isso aqui é, né? Ah, caralho. Morre, desgraceira. Ah, ele com Healy não dá, né, pô? Cadê, 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 cadê? Vou soltar um laser aqui pra ele. Deixa eu pegar aqui o farol. Vamos ganhar, vamos ganhar. Ganhamos, gente. Então é uma gameplay assim até que rápida. Né? Mas pra mostrar a evolução da conta. E também de algumas atualizações, ok? Então o Seraph, ele tá assim. O Fenrir, ele tá assim, né? Ah, e o resto assim, tá tudo igual, né? Beleza? Então eu espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like ou dislike e comente, compartilhe e se inscreva no canal pra estar por dentro das próximas gameplays do War Robots. Então, valeu!